Oi meu povo lindo! Estou muito animada pro vídeo de hoje. Gente, hoje eu vou estar fazendo um tom de pele topcíssimo dos tops, que vai ser misturinha, um novo quadro aqui do canal. Eu espero muito que vocês gostem. E pra mim saber que vocês gostam desse quadro, deixa muito like aí. Não tem como deixar muito like, né? Porque você só é uma. Mas você pode estar convidando sua irmã, sua irmã, sua família, né? Aí vai formar um monte de like aí. A meta desse vídeo vai ser 300 likes. Batendo essa meta ou passando é sinal que vocês gostaram muito desse quadro. E eu também quero que vocês comentem aí embaixo, deixando duas cores, que talvez no próximo vídeo eu traga pra gente fazer essa mistura. Que você deixou aí a sugestão, né? Vocês querem? Então já comenta aí, deixando duas cores, que talvez no próximo vídeo eu já traga, tá? Pra gente testar, né? As misturas. Se vocês têm curiosidade, eu também tenho. Então é isso. Já me segue lá no Instagram. É muito importante que vocês me sigam por lá, porque tudo que é postado aqui, antes mesmo de postar aqui, eu já aviso por lá também. Se você for lá no meu Instagram e comentar a minha última foto dizendo que veio daqui do YouTube, hashtag vim pelo YouTube, eu vou estar entrando no seu perfil, vou estar olhando tudo e vou estar te seguindo de volta. Então corre lá. Mas primeiro assiste isso aqui, tá? Já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal caso você não é inscrito, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E vamos embora pro vídeo. Não, porque nós já estamos no vídeo. Então vamos embora pra vinheta, vai. Não, que vinheta, o quê? Roda a vinheta, vai. Nessa misturinha eu vou usar o pêssego cintilante e vou usar o amarelo pele PVA Acrilex. Eu tô com esse potinho aqui, é aquele potinho que vem aquelas tintas, sabe? De pintar papel. Pronto, eu derramei toda a tinta, limpei. Agora eu quero tirar todo esse resíduo do adesivo do frasquinho. Eu vou usar o acetona pra retirar todo esse negócio. Gente, agora eu vou balançar a tinta cintilante, tá? Tem que balançar pra poder não ficar nada desbalançado, tá bom? É isso aí. Agora eu vou também tá mexendo a tinta PVA, amarelo pele, tá? Vamos mexer. Mexeu já. Agora com o frasquinho eu vou tá fazendo a misturinha aí, tá? Vou colocar um pouquinho de pêssego. Na verdade eu vou colocar mais pêssego, tá? Vou colocar bastante. Pronto. Agora eu vou colocar só um pouquinho de amarelo pele. Só um pouquinho mesmo. Tô brincando, essa é a quantidade que eu acho que vai ficar boa. Agora com isso aí eu tô usando o soro, tá? O soro fisiológico pra diluir a tinta. Porque vocês viram, né? Que a tinta, o amarelo pele tá um pouquinho durinha. Então vou botar umas três gotinhas aí dentro. Agora eu vou balançar. Depois de balançado eu olho o tom, como ficou. Olha como ficou o tom. Ficou top, né? Mas precisa dar mais uma coisada. Então eu coloquei mais um pouquinho de amarelo pele. Só um pinguinho. Coloquei um pouquinho de soro e mexi tudo. Pronto. Olha como ficou esse tom. Vamos comparar os tons. Comparação feita. Agora eu vou escrever o nome das cores que eu usei pra fazer essa misturinha. Pra gente fazer a marcação lá do frasquinho, tá? Pra depois não se perder. A etiqueta tá pronta e eu vou usar a fita transparente pra poder colar essa etiqueta no frasquinho. Então a marcação vai ficar topcíssima. E é isso aí. Show de bola. Gente, não esquece de deixar o like nesse vídeo, não. Compartilha esse vídeo pra tá ajudando a bater a meta. Pra gente bater logo essa meta de 300 likes, sabe? Pra mim vir com outro vídeo que é muito legal fazer mistura. Se vocês gostam, né? Vocês vão deixar muito like. Já que a mistura tá pronta, já tá etiquetado o bagulho, então vamos testar esse tom de pele. Vamos testar. Vai ser agora. Agora. Vamos lá. Segura na mão de Deus e só vai. Pra testar o tom de pele, pra ver se deu certo realmente, eu vou tá fazendo esse desenho aqui. É a Ariel. Vocês gostam da Princesa Ariel, gente? Comenta aqui embaixo. Sim! Gente, eu vou tá fazendo o esboço bem rapidinho pra esse vídeo não ficar longo. Então vamos embora. Como o foco é testar a misturinha que eu acabei de fazer, então eu vou começar preenchendo o rostinho, a cor de pele dela, sabe? Então vamos ver se vai ser topzera essa misturinha. Vamos ver se eu não vou precisar modificar a cor. Porque se precisar acrescentar mais cor, eu vou acrescentar. Então eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Então assista até o final. Se vocês for tentar fazer essa misturinha na casa de vocês, vocês vão fazendo aos poucos, tá? Vocês colocam cor mais de um e vai acrescentando a outra cor aos poucos. Então daí você vai vendo a tonalidade que vai ficar. Que vai ficando, tá? Então eu vou preenchendo com calma. Eu vou dar uma acelerada nesse vídeo pra esse vídeo não ficar longo e não ficar cansativo aí pra vocês. E vamos embora. Vamos que vamos. Segura na mão de Deus e vai. Enquanto eu vou preenchendo o cabelo dela, é o tempo exato que vai secando a pele dela pra gente analisar bem. Você vai precisar modificar a misturinha ou não, tá? Usando o rosa, eu vou fazer a parte ali da florzinha. A parte do sutiã dela eu vou pintar de lilás. Agora eu vou preencher as partes de branco. Já vou fazer o formato dos lábios dela. Agora eu vou fazer o sombreamento, tá? Se vocês quiserem o vídeo de misturinha dessa cor de sombreamento, é só deixar muito like nesse vídeo, tá? Com o azul eu vou fazer os olhos. Os olhos. Os oi dela. Vou começar a preencher agora com o preto. Então eu vou finalizar os detalhes aqui. Tive que parar a finalização com o preto porque eu lembrei que ela tem blanche no rosto, gente. Tem que dar umas três chineladas no rosto dessa garota. Depois das três chineladas, voltamos para o contorno. Vamos finalizar esse negócio. Vamos finalizar essa boneca porque tem que finalizar esse troço. Gente, o desenho ficou topzera. Olha como ficou o resultado. Muito lindo. O bom de tudo é que eu não vou precisar modificar nada da mistura. Então ela ficou muito top a mistura. E se vocês for tentar fazer, vai fazendo aos poucos, tá? Para não dar errado. Já deixa o like. Vamos bater a meta de 300 likes para me vir com outro vídeo de misturinha. Só que dessa vez vai ser sugestão de vocês. Então já deixa aí nos comentários duas cores, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal caso você não é inscrito. E me segue lá no Instagram. Estou esperando por vocês. Tchau. 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 Tchau.